Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Giro Mensal, notícias e lançamentos, mês de agosto 2023. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal Vlog Rock, o canal Vlog Rock está com uma meta de 40 mil inscritos. Então bora lá espalhar a santa palavra do Rock. Iniciamos o Giro Mensal com Nota de Falecimento, parece que já virou rotina aqui no canal em todo Giro Mensal iniciarmos com a Nota de Falecimento. Morreu aos 72 anos, Chris Overland, guitarrista e fundador da banda inglesa UFM. Pra quem não conhece UFM, o Iron Maiden fez cover da música Tart Girl, encontrada em alguns singles. De 86 do Somo Waring Time, UFM está na ativa até os dias de hoje e eu recomendo que vocês vá atrás e ouçam os sons do UFM. É bem elaborado, bem trabalhado, vale a pena ouvir o som do UFM e infelizmente o guitarrista e fundador da banda veio a falecer. E faleceu aos 72 anos, guitarrista e co-fundador do Whitesnake. Ele esteve presente nos 5 primeiros álbuns do Whitesnake. Estamos falando de Bernie Mardison. E quem deu a notícia aos fãs foi o próprio David Coverday. Em suas redes sociais, David Coverday informou o falecimento do ex-guitarrista. A causa da morte ainda não foi revelada, mas Bernie Mardison, sem sombra de dúvida, sempre foi lembrado por uma das melhores fases do Whitesnake, a fase de chapéu. E era um baita de um guitarrista. Vale a pena escutar os seus projetos fora do Whitesnake. O cara mandava muito bem. E o festival TETOL, que está rolando no início de setembro no Autódromo de Interlagos, é a primeira edição. É o Rock in Rio de São Paulo. Anunciou o cancelamento da banda Queens of the Stone Age, que cancelou a sua participação. Eles tocariam na noite do Foo Fighters, o que acabou gerando revolta dos fãs. Muitos queriam ir na noite do Foo Fighters para ver o Queens of the Stone Angels. Que, infelizmente, não virá ao festival. E o Alto Brigade. Anuncia show único em São Paulo. Eles vêm para divulgar o seu novo trabalho. Será a segunda passagem da banda pelo Brasil. É a banda que traz Miles Kennedy. E reúne também ex-integrantes do Creed. O Alto Brigade traz um som moderno. E muito bom. Que vale a pena conferir. E o Machine Head e o Inflames também irão realizar shows no Brasil. Além disso, o Dennis Stratton, ex-guitarrista do Iron Maiden, também virá ao Brasil. Ele vem em dezembro para uma série de shows. E o Summer Bruiser Festival. Todos os sábados irá anunciar quatro bandas. Sim, o Summer Bruiser. Sua segunda edição vai ocorrer em abril de 2024. A primeira edição que ocorreu em abril de 2023 foi um verdadeiro sucesso. E o Summer Bruiser. Esse sim, faz o que o Rock in Rio não fez. Um festival 100% rock. Abraçando todas as vertentes. E as primeiras bandas anunciadas são. Eclipse, a banda sueca virá pela primeira vez ao Brasil. Teremos também o Amorps, o Inteptation, o Angra, Nervosa, Ratos de Porão e dentre outros nomes. Inclusive o Antrax. Foi a banda mais recente a ser anunciada. Olha, esse Summer Bruiser tá valendo a pena aí, hein? E dessa vez serão três dias. Pra quem reclama que não tem rock no festival, o Summer Bruiser tá aí. Pra provar o contrário. E essas foram as principais notícias do mundo do rock. E vamos aos lançamentos. Mês de agosto, 2023. E a banda canadense Cataclisma, que recentemente veio ao Brasil. Fizeram sua segunda passagem pelo Brasil. Banda excelente de death metal lançando seu novo trabalho, o Goliatan. De escasso, pesado, brutal. Pra quem curte death metal, vale a pena ouvir. E a banda de hard rock, o Hurricane, está de volta, sim. Com seu novo trabalho, o Reconnect. Vale a pena ouvir. Pra quem curtiu o trabalho deles nos anos 80, eles estão de volta. E o novo disco é bem bacana. Pra quem curte hard rock, o King Cobra está de volta. Aí o Erie Howlions é o seu novo trabalho. E o disco é muito bacana. Vale a pena ouvir e acompanhar os trabalhos do King Cobra. E o George Link, acompanhado de Jeff Pilsson. Sim, eles que na década de 80 foram integrantes do Docking, se uniram em mais um projeto da Frontiers. E está lançando o álbum Heavy Hitters 2. Isso mesmo, um disco de covers de bandas que o influenciaram. Vale a pena ouvir. E a ex-vocalista do Nightwish, Tarja Ternan, lança o seu disco ao vivo. O Rock in Hell's Live After Metal Church. Olha, meus amigos, tem duas coisas inusitadas nesse disco ao vivo da Tarja. Sim, um cover para Slipknot. Verrimon, sim, ela fez cover do Slipknot. E também fez um cover para uma canção do Link Parks. Sim, Tarja cantando Link Parks e Slipknot. Olha que coisa interessante nesse novo disco ao vivo dela. Vale a pena ouvir, vale a pena conferir. Quem também lançou um novo disco ao vivo foi o Slipknot. Live at MSG. Novo trabalho ao vivo da banda. Que vale a pena conferir. E o Alice Cooper? Ele está de volta. 50 anos de carreira e lançando mais um grande disco. É o álbum Road. E esse disco já saiu aqui no Brasil, hein? Vale a pena ter este novo trabalho do Alice Cooper. Tão bom quanto o disco anterior. O Alice Cooper é um artista que se reinventa a cada disco. E para quem curte Death Metal, o Incantation está de volta com o seu novo álbum. O Niholi, Deificantation. Vale a pena ouvir para quem curte Death Metal. E um dos discos nacionais mais esperados, este ano, é sem sombra de dúvida, o segundo trabalho solo de Edu Falaski, ex-vocalista do Angra, com o álbum Eldorado. É, meus amigos. Eldorado é um baita disco que, na minha opinião, supera o Veracruz, que já foi um descasso. O Eldorado é espetacular, tanto a capa quanto o conteúdo. Olha, para quem curte o Angra ali na época do Tempo of Shadows, olha o Edu Falaski está fazendo um trabalho sensacional. Esses dois discos, o Veracruz e o Eldorado, poderia levar o nome do Angra tranquilamente. Dois álbuns conceituais muito bem trabalhado, muito bem elaborado. A versão nacional já está disponível. A versão Pox também, descasso, um dos melhores do ano. Vale a pena ouvir Edu Falaski, Eldorado. E o ex-gitarrista do Whitesnake, Adrian Vandenberg, segue firme e forte em sua carreira solo e lança mais um álbum. É o álbum Sim. Vale a pena ouvir para quem curte um hard rock ali na linha do Whitesnake. E o novo vocal é muito bacana, é muito bom. Lembra um pouquinho ali o David Cover Day. Vale a pena escutar este trabalho. E a banda nacional feminina de Death Metal Krypta lançou no início de agosto seu novo trabalho de inéditas, Shadows of Sorrow, que ocupou duas posições na Billboard. Vale a pena escutar o novo trabalho do Krypta. E nos dias de hoje, difícil uma banda conseguir alcançar duas posições na Billboard. Mérito para as meninas. Seu segundo trabalho de estúdio, para quem procura um disco de Death Metal brutal, As Meninas do Krypta, formado pelas ex-integrantes do Nervosa. Se o disco de estreia foi sucesso, foi destaque, este segundo trabalho está melhor ainda. Pesado, brutal, vale a pena conferir. E encerrando os lançamentos, mês de agosto de 2023, o ex-vocalista do Acept, sim, o do Dick Schneider. Ele não para não. Está todo ano lançando alguma coisa. E o seu novo trabalho de estúdio se chama Toad Doll. Porém, o disco marca a estreia de Peter Baus, ex-baixista do Acept. Quem diria que Peter Baus iria mudar de lado? Ia sair do Acept e ia parar lá na carreira solo do Udo. Sim, meus amigos. O de Peter Baus uniu forças e lançaram o Toad Doll. Claro que a maioria dos fãs criou uma certa expectativa e esperanças para que o Udo mudasse um pouco a sonoridade. Mais que nada, nem parece que o Peter Baus entrou na banda. A sonoridade do novo disco do Udo é o mais do mesmo. Se você curtiu, se você gostou dos últimos trabalhos, este novo trabalho, o Toad Doll, não traz nada de novo. Mais nada mesmo. É o mais do mesmo, bem elaborado, bem trabalhado. E claro que isso acabou decepcionando ali alguns fãs. Estes foram os lançamentos, mês de agosto 2023. Este é o quadro Giro Mensal, todo mês trazendo as principais notícias e os principais lançamentos do mundo do rock. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu! Legenda Adriana Zanotto